Música Nossa senhora Uma salva de palmas para esses modelos incríveis Segura a música agora, gente Quem gostou, levanta a mão pra eu ver Quem quer ver Segura a música, gente Quem quer ver mais de 20 noivas aqui nesse palco Quem quer participar agora de um espetáculo Divas do cinema Divas de Hollywood Levanta a mão pra eu ver Quem está interessado nesse show Eu só trouxe as duas como isca Porque nós estamos preparando Agora pra entrar ao palco Vamos preparar todas as modelos Garanta o seu lugar aqui na frente Que é a melhor para fazer fotos E vídeos pra que vocês Acompanhem o desfile maravilhoso Que vocês vão ver agora Então, confira O que nós vamos trazer Em nome da Associação Dos Maquiadores do Estado do Ceará As nossas modelos Mais uma vez As duas ao mesmo tempo A frente ao som do DJ Nós já voltamos com o desfile Não saiam dos seus lugares Som